Olá, meus amigos, meus irmãos. Hoje é o dia de mais um devocional, né? 22. Estamos no 22º Devocional do Adorador e hoje começa mais um. Então vamos lá para o nosso devocional de hoje. Você que está nos acompanhando nesse devocional já compartilha com todo mundo aí, como é de praxe aqui, né? Todo comecinho. Eu já peço isso para que você se lembre enquanto você vai se organizando aí, se preparando no seu local, no seu ambiente. Eu não sei aonde você está fazendo esse devocional hoje, mas já compartilha aí com todo mundo, com seus amigos, nos grupos do WhatsApp. E você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, esse é o Devocional do Adorador, 365 lições, em onde nós vamos tirar essa lição chaves poderosa sobre adoração, para que nós possamos viver um estilo de vida que é adoração. Não é música, não é composição, não é danças, não é outros gestos, mas sim um estilo de vida. Nós vamos aprender isso, tá bom? E vamos lá para o Devocional do Adorador de hoje, que está, continuamos em Gênesis capítulo 21, e hoje é o versículo 33. Olha que chave poderosa e muito forte eu separei para hoje nós meditarmos sobre ela. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo. Gênesis 21, versículo 33, que diz assim, Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus Eterno. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus Eterno. Nós vimos na lição anterior que Abraão estava numa terra estranha, que ele mentiu, ou seja, meia verdade, nós já falamos sobre isso, né? Falando que Sara era sua irmã, e quando foram questionar a ele, ele disse que ficou com medo, porque estava numa terra estranha, não conhecia o povo que estava ali, não sabia se eles eram tementes a Deus ou não, e ficou com medo de matarem ele para tomar Sara, se soubesse que eram casados, né? Porque os reis daquela época tinham esse costume, se eles queriam uma mulher de qualquer jeito, eles davam um jeito de matar os maridos, os reis que não eram tementes a Deus, né? E como Abraão não conhecia aquela terra, então ele agia dessa forma. Bom, se você leu já o capítulo inteiro, já meditou o capítulo inteiro, então agora você vai, se você leu, você vai entender o que eu vou falar. Se você não leu ainda, medite no capítulo inteiro, que você vai entender a aliança que o Abraão fez com o rei Abimeleque, naquela terra inteira de Berseba, que ele estava ali, e você vai entender o porquê desse versículo 33 aí, onde Abraão planta uma tabargueira, né? Ou seja, há quem diga, em outras versões diz que foi um bosque ali, foram várias, né? E que ali ele edifica um altar e adora o Senhor. Qual é a chave que nós vamos tirar daqui? Presta atenção. Abraão estava numa terra estranha, povo estranho, tudo estranho, ele começou a peregrinar pela região, ele fez várias peregrinações de terras alheias ali, com povos que não eram tementes a Deus, que nem conheciam a Deus, alguns outros conheciam também, eram terras estranhas, Abraão saiu do seu lugar e foi para outro lugar. E onde ele peregrinava ali, não havia os costumes dele, a cultura dele, não havia nada disso, ele era um estrangeiro, um forasteiro ali, embora o rei Abimeleque tenha falado para ele, onde você vê, você é bem-vindo, pode ficar conosco, e deixou ele à vontade, e ele viu que Deus era com ele, mas Abraão estava em terra de povo estranho. Mesmo assim, ele sabia, ele entendia de altares. Abraão, desde quando Deus chama ele, Deus ensina para Abraão fazer altares para adorar a Deus. Qual a importância de fazer um altar para adoração? Porque é o ambiente propício onde Deus vem. Deus não ia descer em qualquer lugar, Deus não ia aparecer para qualquer um. Não é assim que Deus faz. Deus tem protocolos. Desde que mundo é mundo, de que tempos é tempos e que Deus é Deus, Deus mostra para o homem que ele tem protocolos. E ele ensina para Abraão um dos protocolos, que é o quê? Construir altares para a presença de Deus. Observe que naquela época, se construiu altares para o sacrifício. Por que que se eu construía esses altares para o sacrifício? Porque era a forma como Deus pediu, para que ele pudesse se manifestar ali na terra, no homem. Então Abraão entendia de altares. Mesmo ele estando numa terra estranha, ele não se fez de rogado. Ele construiu, ele olhou e falou assim, olha, eu já sei o que está faltando aqui. Eu vou construir um altar. Qual era a maneira dele poder adorar a Deus e trazer consigo aquilo que ele já tinha, os seus costumes. Ele plantou esse bosque. Ele plantou essa tabargueira. Ele falou, Senhor, está aqui uma árvore frutífera que dá o seu fruto na estação certa. E é através desta árvore que eu quero construir esse altar. Porque o Senhor é o Deus que me sustenta. O Senhor é o Deus que me guarda. O Senhor é o Deus que me mantém. E ali Abraão constrói um altar e adora a Deus. Agora perceba, Abraão não se sente rogado por causa dos outros. Ele não fica com vergonha por causa dos outros. Ele aprende a lição. Ele omitiu, omitiu na questão de Sara, mas depois ele se arrepende e aprende essa lição. E nunca mais, para nunca mais fazer. Lógico. E ele aprendendo essa lição, ele começa a falar assim, olha, Senhor, eu estou numa terra estranha. Estou sim. Aqui não tem os meus costumes. As pessoas aqui não te conhecem. As pessoas aqui adoram outros deuses. Mas eu, mesmo nessa terra estranha, vou te adorar, vou te honrar e vou te exaltar. Vou construir um altar. Ele Abraão planta as tabargueiras, constrói o altar, e ali ele adora o Deus eterno. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha só. Já aconteceu comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com você também. De estarmos em um lugar, em um ambiente, onde não é o nosso ambiente cristão. De estar em um local onde você não ouve as pessoas falar de Deus. Citar os salvos da Bíblia, cantar o louvor. Estar em algum local e nós vivemos no mundo. Gente, entenda uma coisa. Vou repetir o que eu sempre falo. Eu odeio a religiosidade. Isso aí não leva a gente para lugar nenhum. Entendeu? Então você não pode ser religioso ao ponto de você achar que você está em um outro lugar. Existe uma outra terra só para você. Um outro planeta só para você. Não. Você está no planeta Terra. Você é uma pessoa sociável. Você tem famílias, você tem amigos. Quem é que nunca foi convidado para ir a uma festa de aniversário de um parente que não é crente? Numa festa de casamento de um parente que não é cristão? E você está naquele ambiente? Quantos aqui já foram em almoços, jantares de família? E a maioria da família não é cristão, então lá no meio do ambiente. E alguns lugares onde você está no seu trabalho. E por conta do seu trabalho, você tem que entrar no local onde as pessoas estão ali comemorando alguma coisa e elas não têm a mesma fé que você. E se eu fosse parar para citar aqui, eram inúmeros, inúmeros, inúmeros de casos. Então eu não quero ficar me prendendo aos casos. Eu quero que você foque para você. Olhe para você. Onde você está hoje é uma terra estranha. Talvez você é o único crente na sua casa. E você fica sem jeito de falar que você adora a Deus. Por quê? Porque você fica achando, ah, eles não vão gostar, vão me zombar, vão falar mal de mim. Mas é aí onde você se engana. Porque quando você começar a adorar a Deus, não se fazer dialogar no local onde você está, no ambiente que você está, as pessoas verem esse brilho da adoração em você, elas vão querer ser igual a você. Elas vão querer descobrir que paz é essa que você tem. Porque um verdadeiro adorador transmite paz. É na sua faculdade, é na sua escola, que você está lá e você é o único crente da sala. Ou então tem aqueles outros crentes, sei lá, que é aquele 007. Sou agente de Deus, eu tenho que ficar escondido, eu sou espião. E quem pode saber que eu sou cristão? Já ouviu falar disso? Você não está no seu ambiente. Você fez uma viagem, você foi para um lugar onde lá não tem esse costume. É onde é, na sua família, no seu trabalho, na sua casa. Não importa o local onde você esteja hoje, hoje, vivendo ou passando. Ali construa o altar para o Senhor. Lógico que o altar agora é você mesmo. Então, bloque o seu ser em adoração. Faça os democionais, adore a Deus, invoque a presença de Deus naquele lugar. Porque você pode mudar o ambiente interior. Você sozinho, junto com a presença de Deus, pode mudar o ambiente onde você está todinho. Pode ser favorável a você. Experimente, não fique com medo, não fique com vergonha, não rejeite, não se canse, não se cara de dizer quem você é. Tem um texto muito forte na Bíblia que fala que se nós rejeitarmos a Deus diante dos homens, Ele também nos rejeitará quando nós precisarmos, quando nós estivermos lá. Já pensou? Então, aonde é que está o seu... Que tipo de habitat ou de ambiente você vive e você mora? Tem aqueles que, graças a Deus, já teram a família cristã, os amigos são cristãos, já vivem nesse ambiente. Mas eu estou falando aqui porque o verdadeiro adorador tem que saber ser verdadeiro adorador em todos os ambientes que ele entrar. Não é aquele negócio, ah, eu não vou aqui, não vou ali, não vou aqui, não vou ali, não. Você pode ir, você vai ser luz. Seja um verdadeiro adorador. Deixe que as pessoas vejam a luz de Deus em você, porque essa luz tem que brilhar nas trevas. Igreja, dentro de quatro paredes, é bonitinho. Mas e o fora? E o índio por todo mundo? E pregar o evangelho e fazer discípulos? Então, seja um verdadeiro adorador em qualquer ambiente que você estiver. Levante altares de adoração. Fale com Deus. Demonstre. Deixe as pessoas verem o brilho de Deus dentro de você. Foi isso que Abraão fez. Peregrinando em terras estranhas, em povos que ele não conhecia. Mas ele deu testemunho. Levantou altares e disse, olha, tudo isso que vocês estão vendo eu conquistar, é por causa do meu Deus, o Eterno. Amém? Então, essa aí é a chave poderosa que nós vamos aprender hoje. Você vai meditar hoje sobre isso daí. Fazer a oração, vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais um dia, Senhor. E obrigado, Senhor, porque Tu nos dá novas chances. E nessas chances, nós nos agarramos, nós aprendemos. E continuamos a trilhar caminhos novos. Pai, em nome de Jesus, para que eu possa ser a luz aonde eu estiver. Em nome de Jesus, Pai, nunca permita que eu esteja num lugar e tenha vergonha de falar contigo, de te adorar, de mostrar quem eu sou. E eu abençoo agora que meu irmão e minha irmã também que estão fazendo esse negócio agora comigo, que pode estar passando por esse problema agora, pode estar vivendo em um ambiente onde ela está meio receiosa, meio com vergonha, não vão pensar de mim. Repreenda agora, em nome de Jesus, que eu ministro na sua vida, o Espírito de autoridade agora, para falar, para mostrar o amor de Cristo e que o verdadeiro adorador transborde e saia para fora de você. Que as pessoas possam sentir o perfume e possam ver o brilho de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Agora, o lugar para dois. Você e Deus. Vai falar com Deus, deixa Deus ouvir sua voz e pare para ouvir a voz dEle. Que é importantíssimo, tá bom? E seja sempre o verdadeiro adorador aonde você estiver. Um abraço, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe e até amanhã.